Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar as minhas comprinhas de maquiagem lá na Shopee, uma lojinha que eu encontrei lá assim, só procurando os cílios. A ideia era só comprar os cílios, porque o meu já tinha acabado. Só que eu gostei tanto da lojinha que eu peguei uma coisa e outra aleatória. Então se você gosta desse tipo de vídeo, de conhecer novos produtos, marcas assim, populares, baratinhas, inclusive nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês três produtinhos que eu ainda não usei. Então assim, é mais uma dica também pra trazer aqui pro canal. E se eu gostar muito, vai até pro vídeo de favoritos que eu gravei aqui, vocês gostaram, né? Compartilhando ali o que que na real eu tenho usado mais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos lá que eu já falei demais. Primeiro produto que eu entrei lá, eu falei pra vocês que foi pra comprar os cílios postiços, né? Então eu vou começar até por eles. Eu comprei três embalagens, tá? Cada uma aqui vem com cinco pares. E eu gosto muito dessa marca aqui. Essa marca ela se chama New Show. New Show 6D Min. Que é esse nome que tá aqui embaixo, ó. Dessa vez eu comprei online. O preço tava até um pouquinho mais caro do que tava aqui. Só que eu gostei mais porque ele tem a base que é sem fio. Sabe aquela base um pouquinho mais transparente? Por isso que eu escolhi ele. E aqui na minha cidade tava muito difícil de achar. Então olha, eu peguei esses três modelos aqui. Eu peguei o modelo W19, que eu vou mostrar tudo de pertinho pra vocês que aqui tá dando reflexo, né? Peguei o modelo também W55. E eu escolhi o modelo W14. Então assim, a diferença olhando, parece que não tem muita, né? Mas tem, tá? Um é mais curvadinho, o outro é mais espalhado, o outro é mais juntinho, que dá aquele efeito assim, mais preenchido. E nesse momento eu tô usando esse modelo aqui, que é o W14. Ele fica muito lindo nos olhos. Daí você tem que cortar, adaptar ali o tamanho dos seus olhos. Eu não achei ele tão maleável, sabe? Eu gosto muito dessa marca. Só que essa proposta sem fio foi a primeira vez que eu peguei. E o sem fio, qual que é a diferença, Dai? A base dele é mais molinha, é praticamente transparente. Então é um pouquinho até mais complicado de você colar, porque pode soltar algumas cerdinhas ali, mais o efeito fica mais bonito, fica mais natural. Na prática, esse modelo aqui eu achei ele, sabe? Durinho assim, a mesma coisa dos outros. Só que ele deixa um resultado legal. Aliás, me conta aqui, você gosta de usar cílios postiços? Nunca usou ou realmente não gosta? Gosta só de um rímel? Eu já fiz o alongamento, eu gosto de usar rímel, mas assim, acho que nada dá mais impacto que quando eu tô de maquiagem, se não for cílios postiços. Eu amo. Aí entrando lá na loja, eu me deparei com essa touca de cetim, que assim, tá sendo super falada, né? Super usada. Essa aqui eu já tô usando muito, já posso falar pra vocês. Ela é uma touquinha, assim, super simples, tá? Eu nem sei se todas são, assim, básicas, mas eu paguei, tipo, 2, 2,50 nela. Até achei que ela nem seria tão boa, mas ela veio bem costuradinha. Eu gostei muito, ela realmente é esse tecido, assim, de cetim. Tinha de várias cores, eu peguei vermelho, que eu gostei mais. Mas comprem, assim, se você tem esse problema do freezer, pode ser, gente, cabelo com química, cabelo escovado ou não, cabelo cacheado. Eu tô vendo várias meninas usando e falando super dessa touca de cetim. Eu demorei até pra comprar, né? Mas tava lá, entendeu? Incluindo meu pacotinho. Agora, aquele produtinho, assim, que ele é bem, assim, fútil, né? Mas que eu fiquei curiosa pra testar. Foi esse produto aqui, que ele é da marca Vivay. E eu amo Vivay, né? Nem sabia que Vivay tinha esse tipo de produto. Esse aqui é uma máscara pra lábios. Como eu tô sempre aqui, trazendo esse tipo de resenha pra vocês, fazendo umas hidratações e esfoliação nos meus lábios, eu achei interessante. Falei, ah, vou colocar na sacolinha também. E aqui só tá falando assim, máscara labial perfect. Ela tem colágeno. Lidrata, repara a boca, estimula a produção do colágeno na região dos lábios, suaviza possíveis rugas e deixa os lábios mais volumosos. Se você também tá curiosa como eu, comenta aqui, porque esse é um produto super diferente, que eu já vi também aqui em skincare, as pessoas usando, algumas meninas usando. Pode ser que eu grave também lá pro Instagram. Eu achei um produto interessante. É aquele tipo assim, é fútil, mas que é interessante, sabe? Agora este aqui, gente, virou amor, tá? Só que assim, ainda não usei. Vira o amor das cores que eu gostei. Não ia comprar paletinha de sombras, porque eu tenho poucas, as poucas que eu tenho, assim, eu super uso. E tem alguns produtos de make que eu gosto, assim, o básico e usar muito. E tem produtos que eu gosto de ter mais, como os batons, por exemplo. Só que eu não consegui resistir. Essa paleta aqui é uma paletinha da Febella. Eu também vejo muita resenha aqui no YouTube de umas meninas que eu acompanho. Só que eu nunca tinha visto nada, nunca tinha corrido atrás e nem procurado. Mas você consegue ver todas as cores, o que é bem legal. E eu tô, assim, ansiosíssima. Eu queria muito gravar esse vídeo aqui logo pra poder usar. As cores são super usáveis. Olha esse tom aqui, gente. Malva, mas profundo. Achei maravilhoso. Esse tom marrom eu sei que eu vou usar demais. E esses dois tons, assim, que são coral, é muito lindo pra você esfumar. Acho que vai ficar bem legal, porque essas cores eu não tenho em outras paletas. E esse mais perolado, eu gosto muito pra iluminar abaixo da sobrancelha e também no início dos olhos, como eu tô nessa maquiagem aí do vídeo de hoje. E aqui o glitter mostrando de perto, ó. Tem o dourado, tem o prata, tem esse bronze, o vermelho, e tem esse aqui que também é um malva. Então, esses são cores bem festivas, né? A paletinha, ela traz o nome de verão, é tipo uma coleção de verão. Só que eu, meu amor, vou usar em qualquer estação, entendeu? Olha. Mas as cores são super usáveis pra minha rotina, pras maquiagens que eu faço. Tudo que vocês veem aqui, esse tipo de make que eu faço, um pouquinho mais iluminada, com um marronzinho, eu gosto muito disso. E aqui tem cores, assim, que eu sei que eu vou usar muito, que são as cores opacas que estão aqui embaixo. Eu tive uma paleta, assim, da NYX, maravilhosa, uma das paletas mais incríveis de glitter que eu já tive, porque ela não ficava, tipo, aquele brilho flocado, sabe, parecendo glitter mesmo, de escola. Esse aqui eu ainda tô, assim, um pouquinho, sabe, em cima do muro com ele. Eu preciso usar pra falar com vocês. Mas eu vou fazer um swatch aqui, rapidinho, pra mostrar alguma das cores, ó. E brilho, minha filha, tem. Olha isso. Ó, mostrando aqui de pertinho, tá vendo? Quando eu faço isso, que eu transfiro pra cá, não sai muito produto e ele fica muito aqui, nos meus dedos. Então, quando eu passo com os dedos, tipo, ele fica grudado aqui e ele não sai muito pra minha pálpebra. Então, eu não sei como vai ser isso. Mas, assim, quero muito testar e vamos ver se vai dar certo. Última compra e não menos importante foi a cola de cílios. Essa aqui é a cola que eu falo o nome dela até engraçado, né? Ai, eu acho que é assim que se pronuncia. Essa cola eu já uso há muitos anos, ela é super baratinha. Vocês encontram muito, assim, online e também em lojinhas Shigling. Eu sempre comprei em lojinhas de japonês e eu sempre paguei, tipo, 10, 12 reais. Essa aqui minha, ela acabou. E essa aqui é da tarjinha azul que ela é a branca. Só que essa aqui, como vocês podem ver, ela tem a tarja verde e essa aqui eu peguei a transparente. Tem a versão preta, essa aqui que é a transparente e tem também a branca que é a azul que eu te mostrei. Só que essa aqui, transparente, acho que vai ficar um efeito mais bonito no cílio, sabe? Nem sempre eu faço delineado. E, às vezes, com a outra cola fica meio esbranquiçado depois que seca. O batom que eu tô usando aí no início do vídeo, que normalmente vocês perguntam e depois eu sei que eu vou esquecer, esse batom aqui, Tattoo. Gente, ele é tão lindo, maravilhoso. Pena que ele saiu de linha. Esse aqui é o cereja intenso. Normalmente, eu não uso os batons que já saíram de linha porque vocês vão perguntar. Pode ser que vocês interessam em comprar também e não vai ter, né? Aliás, hashtag Abelha Rainha volta com a coleção Tattoo que é um dos batons assim, mais incríveis de fixação. E essa cor aqui, apaixonada. Só que eu tava com tanta saudade que eu falei hoje eu vou ter que usar. Então essas foram as minhas comprinhas lá da Shopee. Acabei não extrapolando apesar de ter comprado aí aquele produtinho mais fútil lá pros lábios mas eu achei muito legal. Queria muito testar. A paleta, sim, eu vou só saber depois que eu testar mesmo. Quem sabe, né? Se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo de automaquiagem aqui usando elas, produtinhos da Febela. Eu vi que tem outros produtos também tem batom, tem muita coisa. Acho que é até legal, né? Trazer uma marca nova que eu pelo menos não conhecia. Eu só vejo resenhas mas nunca testei nada. Então comenta aqui se você é apaixonada também por comprar alguma coisinha lá na Shopee qual produto que você sempre vai lá e não consegue não se controla e tem que comprar. Deixa aqui nos comentários, tá? Ó, beijos fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.